Bom dia pessoal, e aí, beleza? Tô aqui pra Deus permitir dar um vozinho neste ano de novo O ventozinho tá top, tô com o colega Júnior aqui Júnior, dê um oi aí, framenguista Tamo aqui esperando a condição ficar um pouquinho mais forte Ver se a gente faz uns campos hoje Tá aqui de boa, tamo ali, sagada Rampa do Camarão, é o nome do lugar, viu? Um abraço Tamo Tá melhor, agora que você vai Rampa aí, tranquilo Olha nós aí, galera Vou tentar pegar essa nuvem aqui na frente, Júnior Tá vendo aí? Será que você me fala? Rampa do Camarão 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 Chama na catraca Caralho, cadê você, velho? Rampa do Camarão Rampa do Camarão Tchau. 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 Ela aqui. Tchau. Chama na catraca. É nóis aí, ó. É isso aí. Arrampa lá. Arrampa lá. Arrampa lá.